Música Ministro de Defesa, acima o Rua Rua, Rússia, Austrália, também gastos do combustível que a tina entrou com a rua. Ministro de Defesa, até tem o governo da Austrália oferecer o Rua Rua Batimor-Leste onde apoia a operação e a taxa de parte sul no norte, e o atual operação é uma pesca ilegal, mas o Ministro de Defesa, acima o Rua Rua Rua, tem gastos do combustível que a tina entrou com a rua. A oferta não é o dinheiro, a oferta não é o dinheiro, a oferta não é o dinheiro, a caracalha é o dinheiro, a oferta não é a viagem, 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 então pode ser uma ideia, combustível que a tina está gastando, e na ida vai roubar o dinheiro, e também gastou um milhão, roubar o dinheiro muito dois milhão, se dá para mudar, custos de uma compensação. E também há o alto direito de se ver com o grupo, e também a mesma coisa, e também a mesma coisa, e também a mesma coisa, e também a racionalização na mesma via clima, e também recursos ráceis, recursos estariam na mesma que atribui para setores autórdicos, inclusivamente o setor da defesa, para atribuir ainda a promocionalidade na mesma via, e aceitar a possibilidade de sociedade. Agora, se ainda está a dar dois milhões, o combustível é que você imagina, a saia de caminha, a saia de população. A saia, porção milha, o desenvolvimento na Bêbaca, e da minha população em. Quando é que a mala, a ser a dinâmica, a melhor coisa do ano, mas combustível, a manutenção garantida, não é que a gente pode ter a dinâmica, inclusive a gente não pode ter a dinâmica. Antes, Pedro Klamar foi cateten, o governo seita o período de gulug na construção de porto naval, também desenho de porto naval, preparado na construção de porto naval, em que a construção de porto naval, o governo se planeja a atribuir a força naval, onde o serviço control ricos em Timornean, e atas. Equipa Cobertura, ZMN.